Entre um beck e outro eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono fodendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Bota a chanta pra descer Saudade de você Que saudade de você Bota a chanta pra descer 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 Tchau, tchau.